Música Este gráfico é uma projeção do IBGE acerca do envelhecimento populacional brasileiro. Então ele demonstra que enquanto no ano 2000 a expectativa de vida média do brasileiro era de cerca de 70 anos, em 2050 ela vai ser aproximadamente de 81 anos. Então mostrando que nesse intervalo a população brasileira vai envelhecer de modo muito acelerado. Entretanto, depois o ritmo de envelhecimento vai declinar um tanto e nós vamos nos aproximar da expectativa de vida do Japão, que é uma das maiores do mundo, apenas em 2100. Entretanto, em 2050 nós já vamos ter características de população de país desenvolvido, com muito mais idosos do que crianças na população. Em 2040 nós vamos ter já o número de idosos na população que vai provavelmente já ter ultrapassado o número de crianças e adolescentes até 14, 15 anos. Nós temos os idosos aumentando muito rapidamente na população e a parte dos idosos que mais aumenta é justamente aquela com mais de 80 anos, que são os idosos com maior tendência a ficarem dependentes, doentes, ter algum tipo de demência como Alzheimer. Este outro gráfico é muito interessante e ainda mais dramático do que os anteriores, porque ele combina vários índices ao mesmo tempo. Ele combina a expectativa de vida com a redução da taxa de natalidade, do número de nascimentos e a redução da mortalidade infantil. Então, ele demonstra justamente qual é a sensação que pessoas que vivem em regiões que têm muitas crianças, como por exemplo, digamos, na África subsaariana, a África, a parte mais pobre da África, quando viaja para um país desenvolvido. Ou mesmo de pessoas que moram em regiões menos envolvidas do Brasil, como a região norte, no sertão do nordeste, e vêm para regiões mais envolvidas, como no sul e no sudeste, e vêm uma população muito envelhecida nas ruas. Então, esse gráfico demonstra justamente isto. O que ele significa? Ele significa o número de idosos com 60 anos ou mais para cada 100 crianças e adolescentes com 14 anos ou menos. Então, enquanto que em 1980 nós tínhamos apenas cerca de 10 idosos para cada 100 crianças com menos do que 15 anos, em 2050 nós vamos ter um aumento de 17 vezes no número de idosos, proporcionalmente ao número de crianças. O que isso significa? Que em 1980, quando nós andamos na rua, quem nasceu até antes desse período e vai lembrar, nós tínhamos, então, para cada 10 crianças que nós viemos caminhando nas ruas, no Brasil de um modo geral, nós tínhamos apenas um idoso. E em 2050, para cada 10 crianças que nós viemos caminhando na rua, nós vamos ter 17 idosos. Este outro gráfico não é brasileiro, nós não temos dados confiáveis no Brasil. É um estudo conduzido na Holanda que mostra que entre as doenças associadas ao envelhecimento, ou seja, não existe doença normal do envelhecimento, porém algumas doenças são muito mais comuns nos idosos, ainda que isso não seja normal. Entre essas doenças estão as doenças neurogeriátricas. Então, as demências, entre as quais a doença de Alzheimer, mas outras como a demência vascular, etc. A doença cerebrovascular, o AVC, por exemplo, no episódio agudo, que é o nosso popular derrame, o isquemia cerebral, e a doença de Parkinson. Então, nós vemos que essas doenças, elas aumentam muito rapidamente, de acordo com esse gráfico, à medida que as pessoas vão envelhecendo para além dos 70 anos. Neste outro gráfico, que é baseado em dados norte-americanos, nós vemos que, nos Estados Unidos, a doença de Alzheimer já é a sexta causa de óbito, na população em geral. Se nós formos pegar apenas idosos, certamente vai estar ainda no nível mais acima, então, terceira ou quarta causa de óbito. Porém, na população em geral, já é a sexta causa de óbito. No Brasil, nós não temos nem dados confiáveis. Nós ainda temos, por exemplo, muita causa de óbito como senilidade, quando, na verdade, ninguém morre de velho. As pessoas morrem de doenças, muitas vezes associadas à idade, mas não da idade em si. Então, nós não temos dados confiáveis no Brasil. Por exemplo, às vezes a pessoa morre de uma pneumonia, quando, na verdade, a doença de base era uma doença de Alzheimer, uma demência vascular, etc. Então, nos Estados Unidos, já é a sexta causa de óbito e continua aumentando rapidamente. Este outro gráfico demonstra, baseado em dados também norte-americanos, o aumento, o rápido aumento da incidência da doença de Alzheimer entre homens e mulheres, com mulheres sempre tendo uma chance um tanto maior de desenvolver Alzheimer, mesmo para cada faixa etária, quando comparado aos homens. Nós não sabemos exatamente por que isso acontece, e isso não tem nada a ver com a questão da menopausa, isso nós já sabemos bem, não tem nada a ver com o decréscimo de estrógenos, estrógenos não melhoram e não fazem o risco se aproximar dos homens. Provavelmente tem a ver com o fato de as mulheres, no passado, terem estudado menos do que os homens e terem exercido menos capacidades intelectuais. Qual é a melhor forma de se prevenir tanto o AVC quanto algumas demências, como a demência vascular? Esse acredita cerca de 50% das doenças de Alzheimer. Talvez um pouco também relacionado, em relação à doença de Parkinson, um pouco menos, mas também mantendo-se fisicamente ativo, porque o cérebro é irrigado pelo mesmo sangue que o coração é irrigado, por artérias muito semelhantes. Então, tudo o que faz bem ao coração também faz bem ao cérebro. Então, a mente é produzida pelo cérebro, e se as artérias do cérebro estão doentes, assim como as do coração, o cérebro também vai sofrer. Então, mantendo o estilo de vida saudável, com prática de exercício físico, não aumentar muito de peso na meia-idade, se alimentar de forma muito saudável. Então, de novo, o que faz bem ao coração em termos de alimentos também vai fazer bem ao cérebro. E se manter intelectualmente ativo ao máximo possível. Então, evitar aquela aposentadoria precoce, não utilizar o cérebro, mesmo que a pessoa se aposente, que ela continue lendo, se não trabalhando necessariamente, que ela continue lendo intelectualmente ativa, fisicamente ativa, se alimentando de uma forma saudável, e, claro, evitando o estresse excessivo. Esse eu considero o triângulo da saúde do cérebro.